Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais Gero 6 de Roblox, e essa é a hora que estamos aqui junto com a minha mãe am! Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui para achar os gatos dessa moça aqui que tá chorando! Ela tá desesperada, mas o gato que tá aqui do lado, ela não tá vendo? Então, gente, olha ele aqui, ó! Que bonitinho! Por que que você não pega, minha senhora? Aí, ó, pronto! Olha aqui! Ó, tem um aqui em cima! Já tem dois aqui, ó! Pera, eu consigo pegar esse? Aqui, eu tô aqui, gente! Boa! Beleza, completamos! E, pessoal, a gente já fez um jogo desse, né? Com a mesma moça, mas ela tem muito, muito, muito gato, gente! Sim, mas era diferente, né? Esse aqui é de viagens! É, esse aqui é de viagens, galera! Tanto que a gente tá aqui no lugar do ônibus! Eu só achei quatro até agora, Ju! Eu achei cinco! Cinco? Tá, onde é que tem um? Tá, cadê o resto? Então, cadê os outros gatos? Ah, tem um em cima da árvore! Como que eu vou pegar? Vou ter que fazer um parkour? Ah, é verdade! Ah, o gatinho! Ju, eu fiquei em cima do gatinho! Ah, beleza, só clicar mesmo! Você ficou em cima do gato? Aham, quer ver, quer ver, quer ver! Pera, calma! Ah, ele tava me levando! Ó, ele tava me levando! Ah! Ah, não tá dando mais, gente! É sempre assim, né? As coisas acontecem e quando você vai mostrar, não dá certo! Como é que sobe ali? Ah, tá, beleza! Nossa, tanto de gato aqui! Ué? Um, dois, três... Tem quatro gatos aqui, mãe? Você foi embora, Ju! Não, mãe, aqui ó, do lado! Como que você foi aí? É, pula aí nessas caixas, daí pula na lâmpada, daí pula aqui! Meu Deus! Tem que pular bastante! Ah, entendi! Isso! E daí se joga aqui? Falta um gato pra mim! Boa! Como é que é você? Ah, é pronto! Conseguiu, Ju? Consegui os onze gatos, e você? Ah, beleza, eu também! Tá, então vem aqui pro ônibus! Tá, deixa eu subir aqui... Tô indo! Isso, vem! Boa! Boa, vamos entrar no busão! Oh, tem um gatinho aqui! Oh, tem um motorista, gato motorista! Oh, que bonitinho! Tem um aqui, opa! Tem um andar de cima, gente! Tem um aqui embaixo, Ju! Um gatinho aqui, beleza! Peguei, tem algum aqui no fundo? Será? Não! Então agora eu vou subir! Não tem nenhum gato aqui nesses bancos, gente? Será que tem no chão? Eu já peguei três, e você? Peguei dois! Tem mais um lá embaixo, Ju! Tá, deixa eu ir aí embaixo... Ah, pra sair do ônibus, Ju! Dá pra sair? Nossa, que massa! Nossa, tem uns gatos dirigindo uns carrão aqui fora! Pera, quanto que você conseguiu? Três! Três, ah tá, beleza! Tá, eu vou pular aqui... Ah! Peguei outro! Uuuuh! Que legal, a gente tem que fazer parkour nos carros, Ju, pra pegar os gatinhos! Tá em movimento! Vai, 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 pula quando estiver perto! Uuuuh! Aí, conseguiu ou não? Não, uuuuh! Ih, agora não vai dar! Beleza, consegui! Aqui não tem nenhum gato... Aqui também não tem! Boa! Olha que gatinho! Olha que gatinho radical esse! Uuuuh! Pulei! Próximo! Nossa, a mãe tá... Uuuuh! Gente, a mãe tá voando! Você também tá voando pra mim! Ô, louco! Tá, deve ter um outro gato... Não, e esse gato aqui tá com fome, hein! Olha o peixão que ele tá levando! Ô, louco, gente! Nossa! Ah, já consegui! O baita do peixe, eu também consegui os seis! Seis gatinhos, boa, pessoal! Tá, tem que pegar mais alguma coisa no ônibus, será ou não? Ah, não, acho que não, né? Já completou seis de seis, eu acho que já dá pra ir embora! Aqui, ó! Tá, será que tem um gato aqui pra fora? Ah, tem um gato atendente! Aqui tem dois já! Que bonitinho! Três! Boa, pessoal! Ok! Os gatinhos são tão lindos! São muito fofinhos! Temos aqui quatro... Ah, esses gatinhos são do aeroporto! Ah, ele tá com uma malinha! Ah, não vai viajar, não! Vai ficar lá com a sua dona! É, aqui, ó! Você também não vai viajar, não! É! É, não consigo clicar nesse! Esse aqui, eu também tava com dificuldade! Ah, é, agora deu! Ok, já achamos oito gatinhos! É, eu só tenho sete! Não peguei algum! Aqui, ó, nove! Por que que eu não peguei algum? Você pegou os dois que estavam ali no balcão? Peguei! Agora eu tenho oito! Na verdade, tinha três lá no balcão, gente! Três lá embaixo? É, ó, tem um aqui escondido, bem aqui! Ah, então eu não peguei, deixa eu voltar! Será que tem um pra fora? Eu sinto que tem um pra fora, mãe! Ah, é verdade! Tem um escondido! Desse lugar aqui, ó, deve ter um por aqui, certeza! Tá, consegui! Tem dois gatos aqui! Fora? É, mas um é um policial e o outro é um senhor que tá com uma bomba! Ah, meu Deus do céu! Tá, gente, cadê o... Tá, eles são? Ah, eles são também! Sim, eles são gatinhos! Pra cá não tem mais nada aqui pra trás, Ju? Não, não tenho! Nunca ouvi! Beleza, então! Talvez eu não vi um, né, pessoal? Falta ainda três! Tá, aqui, ó, pessoal, três, gente! Não, falta quatro, né, no caso! Falta quatro? Eu peguei só onze, você! Eu peguei doze! Ué! Ih, mami! Aqui, ó, treze! Algum eu não peguei, gente! Tem um ali atrás daquele balcão! Tá, eu tô indo ali pegar! Tá, provavelmente agora tem pra esse lado aqui, gente! Tá, Ju, tem treze e eu não tenho! Qual será que você não pegou? Será? Ah, será que é esse gato aqui? Quatorze... Não! Não, eu quero voltar, eu quero voltar! Tá, eu já tenho quatorze! Mamis! O quê? Eu não achei o quinze, mas eu já tô dentro do avião! Ah, você foi viajar? Ih, já tô aqui agora, não dá pra voltar! Ah, tá de brincadeira! Tem aqui, um gatinho aqui, boa, pessoal! Que pena! Tá, eu peguei quinze! Você pegou quinze? Peguei! Então pode entrar dentro do avião! Ok! Tá, vamos... Nossa, tem um monte agora! Aqui, pessoal! Quietinho, gatinho! Do avião não deve ser tão difícil de achar, né? Acho que não! Tá, tem que... Tem que ficar olhando em cada banco! Nossa! Aqui, ó, tem mais um dormindo... Ai, que fofinho, gente! Olha aqui, mãe! A gente andando! Aonde? Pelas espacionaves! Sério? Jatos, né, ó... Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Tá, como é que eu faço pra ir? Não! Caiu, Ju? Eu caí sem querer, oh não! Não, eu também caí, nossa! Ele meio que escorregou, gente! É que ele fica se movimentando, né? Sim, daí fica um pouco difícil. Tá, tem que pular na hora certa! Ah, eu tô triste que eu não achei um gato, pessoal, eu saí sem querer! Que pena, Ju! Tudo bem, pessoal! Ah, ele fica meio mexendo mesmo, tem que tomar cuidado pra não cair. Aquele gato, ele pode viajar, pessoal. Sim. Eu fiz uma exceção pra ele. Ele está livre. Ele está, aham. Tá vindo... Ué! E agora? Gente, esse avião tá se movendo, então tipo, oh, não tô mexendo no meu boneco, ele tá mexendo. Olha só, tem um gato surfando na asa! Tem? Que bonitinho! Uuuu, que bonitinho! Ai, eu não consegui pegar! Não conseguiu, Ju? Não, pera aí que eu tô aqui no peixe. Tá, e agora eu tenho que ir pra onde? Não... Ai, gente... Como que eu vou pegar aquele gato ali? Esse avião aqui, ele não pousa logo. Será que eu tenho que pular? Uou! Boa! Ah, eu pulei! Eu achei que... Ué... Peguei esse aqui. Quantos que você tem? Nove. Nove? E você? Tá, eu tenho oito, agora eu tenho nove. Onde que tem que pular? Tá, eu tô achando que eu esqueci de pegar algum gato. Tem que pular onde? Você tá onde tem uma seta verde? Aham. Eu pulei, mas deu errado. Eu pulei e morri! Eu morri também. Só vou passar, pessoal, porque eu quero achar os outros gatos. Sim, aham. Porque ali não tá funcionando cair ali embaixo, eu acho que é trollagem. Ah, mãe! O quê? Dá pra pegar paraquedas. Ah, então é isso, Ju! Ahn... Ih! Tem que pegar o paraquedas, então. Mãe! Ué, gente? O quê? Morreu? Eu fui teleportada! Sério, Ju? Ok, gente, beleza? Uou! Não, eu morri! Eu achei, mamis, um gato brilhante. Ih, será que tem um gato aqui? Nossa, que chique! Gato brilhante, gente. Era um gato dourado, mamis. Que rico ele! Aham! Acho que era uma estátua, galera, mas tudo bem. Tá... Eu tenho que achar agora 15 gatos. 15? Eu só achei 9 aqui e eu não consigo passar, gente. Tá bem difícil, toda hora eu caio. Isso aqui serve? Nossa, mas isso aqui é grande, hein? Tá, deixa eu tentar. Esse lugar onde eu tô... Uou! Esse lugar onde eu tô, gente, é gigantesco, mamis! É gigante? Muito! O que é o lugar que você tá? É uma cidade! Ah, uma cidade! É uma cidadezinha assim, bem bonitinha. É. Só que tem muito gato pra eu achar. Tá, você pegou o paraquedas aqui ou nem pegou daí? Ah, eu peguei e do nada fui teleportada, não entendi. Ah, eu peguei também o paraquedas. Pegou? Você foi teleportada também? Ainda não. Não? Não. Agora foi. Aí, ó. Ah, cheguei na cidade. Ah, beleza, pessoal, só falta 3 pra mim agora. Boa, Ju! 3 gatinhos. E daí eu completo essa fase aqui. Ah, aqui o gatinho dourado. Você achou? Achei, tá em cima de uma árvore. Bonitinho, né? Aham, muito fofinho. Tá, eu acho que agora, pessoal, eu posso ir pra aquele... Esse aqui de estátua funciona também ou não? Outro parque. Eu cliquei também nesse. Não funcionou. Ah, esse aqui, ele tá... É Paris aqui, será? Porque esse gatinho aqui, ó, tá de boina, tá com pão, uma baguete na mão... Não! Essa cidadezinha é bem fofinha. É, aham. Falta dois gatos pra mim, mas eu não sei onde que tá. Esse gato aqui no quadro é também? Acho que é. Ah, tem um gato aqui? Ah, agora vai perceber. Aqui dentro da loja, ele tá vendendo peixe, esse gato. Mami, falta um gatinho pra mim. Um gatinho só? Ah, é difícil, galera, achar esses gatos, mas a gente achou bastante pra moça. Eu acho que ela já vai ficar um pouco feliz, né? Provavelmente. De a gente ter achado pelo menos bastante dos gatos dela. Ah, aqui tem mais um. O total dos gatos parece que são 100, pessoal, então é muito gato. Mami, vem aqui sentar com ele. Ah, vou comer a croissant. Isso, vamos comer uma croissant, ler um livro aqui junto com esse gato. Vamos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, deixem o seu parede, compartilhem nos seus sociais e assistem os vídeos. Tchau, tchau. Tchau, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.